Mas este é um novo momento, é um momento que de novo o Brasil clama e chama pelo Centro Democrático. E a esse clamor o MDB também grita, presente, tendo ao lado o Cidadania. Em breve, não tenho dúvidas, o PSDB. A esse clamor eu também respondo sim. A esse clamor eu também respondo, eu estou presente. Porque é um clamor da urgência, é um clamor da urgência de um país que é dito celeiro do mundo, mas não tem a capacidade de alimentar os seus filhos. É um clamor da urgência de um país que passa fome. Muitos morrem de fome, enquanto outros milhões morrem de medo da violência, do desemprego e da inflação que corrói o salário da população brasileira. Essa urgência faz com que nós, no Centro Democrático, nos apresentemos ao Brasil para dizer que temos um jeito certo de governar. E não é esse que está aí. A urgência passa por deixarmos muito claro ao Brasil que o maior desafio que nós temos e a nossa maior missão é pacificar o Brasil. Dialogar com o Brasil e resolver os problemas do Brasil. O que isso significa? Pacificar com os brasileiros. Dialogar com os brasileiros e resolver os problemas dos brasileiros. De uma forma muito clara, repetindo pela segunda vez, a nossa maior missão é pacificar com as pessoas. Dialogar com as pessoas e resolver o problema de todas as pessoas. É para isso que eu me predisponho a estar ao lado desses homens públicos e de outros partidos que virão. Para dizer que o Brasil tem jeito. Eu acredito. Eu acredito na força da nossa terra. Eu acredito na capacidade da nossa gente. Eu acredito que o caminho certo está dentro da política. Da boa política. A política que é capaz de realizar e de administrar os sonhos das pessoas. E não é difícil. A nossa missão é de combater a miséria e a fome. Erradicar a miséria e diminuir a desigualdade social. Fazer o Brasil voltar a crescer. Crescer com desenvolvimento sustentável. Que é capaz de gerar emprego e renda à população brasileira. E garantir investimentos maciços. Dinheiro não pode faltar para garantir a educação de qualidade para todas as crianças e jovens deste país. Com ciência, tecnologia e inovação. Importante e tão importante quanto isso. É fundamental. Garantimos aos brasileiros saúde. Saúde de qualidade. O SUS tem que verdadeiramente ser universal. O que significa isso? Que o governo federal tem que coordenar uma grande política nacional. Para que acabemos com as filas, nos postos, nos hospitais, de atendimento médico, de exames e de remédios. Paro por aqui para dizer que começamos por aqui. Começamos agora uma nova caminhada. E como diz o poeta, em poeta espanhol. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Faremos, sabemos onde chegar. Mas caminharemos, Roberto Freire e Baleia Rossi, por caminhos diferentes. A nossa pavimentação é outra. É com capacidade, é com experiência, é com trabalho, sim. Mas é acima de tudo, com a agamaça da solidariedade, do amor ao nosso povo, a nossa gente. E com a responsabilidade e compromisso que nós temos de sabermos. Porque sabemos que quem tem poder é para servir. E o poder bem do povo, e é a ele que nós devemos dar satisfação. Aqui, eu quero de público dizer que estou pronta, estou preparada. Me sinto honrosa com essa missão, ciente da responsabilidade, mas com fé em Deus. De que nós vamos no segundo turno, e depois do segundo turno, o centro democrático vai ganhar essas eleições.